Eu sabia que esse dia ia chegar, eu sabia. Quando a decisão nossa, do grupo, aconteceu e me escolheu para ser o candidato de todos nós, você se incorporou à campanha e fez dela como se fosse sua. E você entrou em casas que eu não entrei e fez como se tivesse sido candidato. E hoje chega mais uma oportunidade em que os caminhos se juntam. Mesmo não enfrentando a eleição, eu estou aqui, porque gesto se paga com gesto. E da mesma forma que em 2020 eu fui candidato e você foi eleitor, hoje você é candidato e eu sou eleitor, apoiador. Então, Tovar, é gratidão. Como eu disse, gesto se paga com gesto. E do mesmo jeito que você esteve na fileira em 2020, em 2022, eu estou aqui alistado para fazer parte dessa história. E se Deus quiser fazer parte dessa vitória. 45, 100, 4, 4, 4, 4, Pedro, 45. E vamos à vitória, se Deus quiser. Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Deus nos abençoe.